Música No dia 19 de abril a UFSM recebe cerca de 350 produtores para participar de um dia de campo sobre o cultivo de moranguinho. Os participantes vindos de 35 municípios vêm até a universidade para participar de palestras e receber treinamento em campo. Atividades como essas já acontecem há 23 anos na universidade e são organizadas pelo setor de fruticultura do Colégio Politécnico, que atende de 3 a 5 mil produtores no estado. O dia de hoje é o resultado de uma parceria entre a UFSM, a EMATER e o Instituto Federal Farroupilha Campos São Vicente. Nosso setor de fruticultura que a gente montou onde está hoje há 15 anos, nós focamos em fazer atividades com os alunos, atividades de ensino. Realizamos mais ou menos 100 pesquisas e divulgamos essas pesquisas para a comunidade. Geralmente os produtores vêm aqui e em outros eventos nós vamos até a comunidade. São mais ou menos 30 eventos por ano. O foco é divulgar o que pode dar certo para o produtor pensando em gerar renda, melhorar a qualidade de vida e inserção social. O nitrogênio, o póstrum, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxopo. Nossa função normalmente é uma função meio, onde na ponta de um lado está o produtor e do outro lado a universidade na sua pesquisa. E fazendo serviço de extensão é justamente levar aquilo que a universidade tenta produzir ou então trabalhar com os técnicos em formação e nós levarmos, pelo menos filtrados ou não, levar essa informação para os produtores. E essa parceria é justamente isso, quer dizer, é mostrarmos que é possível sim trazer para dentro da universidade produtores e realmente qualificá-los cada vez mais. Até porque morango é uma cultura muito tecnificada e sem o conhecimento realmente da condição científica e tecnológica, nós não teríamos essa possibilidade de realmente potencializar aquilo que realmente o produtor precisa. Nós recebimos a informação de que tinha esse curso aqui de capacitação. Então, o interesse nosso é vir a aprender também, a conhecer as técnicas e aprender um pouco e levar essa informação para lá e começar a tentar trabalhar com nossos produtores que estão começando na produção de morango, na produção de hidroponía. Então, é uma oportunidade para nós vir aqui e aprender um pouco de vocês que já têm muito mais experiência e o desenvolvimento é muito maior. Agora, no próximo ciclo que vai iniciar, esse ano que eu vou plantar mudas novas, a tendência é que eu tenha um resultado muito satisfatório, porque já aprendi muita coisa e já sei agora os sintomas que tem a planta, não é? Quando surge alguma coisa errada, então eu já estou mais esperto, como você diz, não é? Quando a gente visita os produtores, a gente está aprendendo com eles. Então, a gente está realizando atividades no mundo real. Então, é uma alegria você ter um trajeto onde você pode contribuir com algo. Sem falar que a gente aprende muito com eles e você pode melhorar as aulas, pode melhorar as pesquisas. Então, existe a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, participar com a comunidade e ver os produtores melhorando e com o lado de vida é uma alegria para eles, mas para nós também. Legenda Adriana Zanotto